O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, Ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor te guardará O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor é que me fez o meu socorro O Senhor me fez o céu e fez a terra O Senhor é que me fez o céu e fez o meu socorro O Senhor é que me fez o céu e fez o céu